Você já parou para perceber quanto tempo nós perdemos com coisas que não têm sentido para nós? Sim, quanto tempo nós gastamos e investimos em coisas que estão fora do nosso propósito, que nem são coisas principais ou importantes. E aí, quando nós vamos perceber, nós não temos tempo suficiente para realizar o nosso propósito, para fazer as coisas que são realmente importantes para nós. Começamos a descuidar das coisas essenciais, gastando tempo com lixo. Vou até dizer mais forte, e não sou eu que falo, é São Paulo que fala isso, gastando tempo com esterco, literalmente, porcaria, com lixo. A palavra de força e coragem de hoje, eu tenho certeza que vai impactar a sua vida. Olha o tema, tire o esterco da sua vida. Isso mesmo que você ouviu, tire o esterco da sua vida, porque enquanto você estiver cheio de lixo, cheio de porcaria, literalmente esterco, você não vai progredir, você não vai avançar, você não vai chegar no triunfo, na vitória. Não, não. Para chegar à vitória, é preciso tirar o lixo, é preciso tirar o esterco da minha vida. Vamos para a mensagem de hoje? Tenho certeza que essa palavra de hoje vai impactar a sua vida, porque ela é uma das mais fortes que eu já entreguei aqui. Vamos juntos? Estamos na série Combatendo o Bom Combate, junto com São Paulo, crescendo e avançando. Você que está aqui, que chegou a primeira vez, seja muito bem-vindo. Se inscreva no canal, está vendo aqui o meu nome, Geraldinho Correa? Você se inscreve, abaixo dele tem vermelho, inscrever-se. É só clicar, não paga nada, é só clicar, clica no vermelho, depois clica no sino e clica na mensagem Todas. Faz isso rapidinho. Clicou? Inscrever-se, clica no sino, clica na mensagem Todas. E vamos para a mensagem de hoje? Tenho certeza que vai edificar de você, vai edificar a sua vida demais. Tire o esterco da sua vida. Filipenses capítulo 3, versículo 7 Mas, tudo isso que para mim eram vantagens, considerei perda por Cristo. Na verdade, julgo como perda todas as coisas em comparação com este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele, tudo desprezei, e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa palavra que eu vou te entregar, ela é muito simples, muito pontual. São três pontos. O primeiro ponto dessa palavra de hoje é uma pergunta. O que tem realmente valor para você? Olha a pergunta. O que é que tem realmente valor para você? Me responde isso. Na mensagem anterior, na palavra de força e coragem de ontem, eu falava sobre o alvo maior. O alvo maior de todos. Nós temos alvos na nossa vida, nas sete áreas da nossa vida, e tem o alvo maior, que é o céu. Sim, o triunfo definitivo. O triunfo definitivo é no céu. E hoje eu pergunto uma coisa importante, muito importante, se você quer vencer. Sua vida está realmente direcionada para uma meta? Ou melhor, os seus alvos são claros? Você tem alvos claros? Como assim, Geraldo? Me explique. E eu até pergunto a você. Se você não entendeu, eu vou te explicar agora. Mas se você já entendeu, me diga. Você tem alvos claros? Para ter uma vida plena e feliz, eu preciso olhar para as sete áreas da minha vida. Senão, eu vivo uma vida, como se fala aqui, capenga. Ou seja, uma vida torta para um lado. Se eu vivo muito bem só em uma área da minha vida, entenda, falta alguma coisa, então eu preciso ter um olhar como completo, 360 graus, o ciclo completo, as sete áreas da minha vida. Ou seja, vida espiritual, vida familiar, profissional, anseio, emocional, afetivo, sexual e física, saúde física. Ou seja, e eu preciso ter alvos claros em cada uma delas. O que eu desejo para a minha saúde física? E qual o alvo que eu tenho? Entende? Porque tem gente que trabalha, ela trabalha muito para juntar dinheiro, trabalha tanto que acaba com a saúde. E depois, metade da vida é trabalhando para ganhar dinheiro, e a outra metade é gastando dinheiro que ganhou para cuidar da saúde. Você percebeu? Tem gente gastando a saúde para ganhar dinheiro, depois gastando dinheiro para cuidar da saúde. Foi que valeu, nada. Então, entenda, eu preciso ter um alvo muito claro em todas as áreas, na minha vida espiritual, na minha vida familiar, profissional, e assim vai. O grande problema é que nós perdemos muito tempo com coisas que estão fora dos nossos alvos. Pegou a palavra agora? Por que eu preciso ter alvos claros? Exatamente para que eu tenha a capacidade de discernir. porque senão muita gente nem vai entender quando perde tempo com coisas que estão fora do seu propósito. Nós temos o nosso propósito, nós temos a nossa vida como um todo, as sete áreas, e nós devemos ter alvos claros em cada uma dessas áreas. que eu quero chegar na minha vida espiritual, na minha vida familiar, na minha vida profissional, na minha vida financeira, emocional, e aí vai. Ou seja, meu irmão, quando nós perdemos tanto tempo com coisas que estão fora dos nossos alvos, dos nossos propósitos, e cada vez que eu vou dizendo sim, isso aqui é muito forte que eu vou te dizer, cada vez que eu digo sim ao que não é meu, ao que não é do... quando eu falo meu, não é no sentido egoísta da palavra. Não, não, não. Porque o seu propósito, normalmente o propósito da gente está ligado em servir as pessoas, né? Normalmente o propósito da gente está ligado a servir as pessoas. É algo que vem de Deus, que queima o nosso coração, e a gente entrega para as outras pessoas e para Deus de volta. Então entenda, cada vez que eu digo sim ao que não é para mim, agora você entendeu, né? Melhor do que o que não é meu. Cada vez que eu digo sim ao que não é para mim, isso, a gente tem que aprender a dizer, isso não é para mim. Você sabe dizer isso? Quem é que tem dificuldade de dizer essa frase? Não, isto não é para mim. Tem muita gente que tem dificuldade em dizer, não, isto não é para mim. Não é uma coisa que eu deva fazer. Não é algo para mim. Cada vez que eu digo sim ao que não é para mim, eu digo não para as minhas coisas. Isto daqui é muito forte. Toda vida que eu estou dizendo sim para o que não é para mim, eu estou dizendo não para as minhas coisas. Entendeu agora? Como é que nós perdemos tempo com isso? E isto daqui é muito forte, porque, olha o que São Paulo diz, mas tudo isso que para mim eram vantagens, considerei perda por Cristo. Na verdade, eu julgo como perda todas as coisas. em comparação com este bem supremo. Conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. E aqui já vai o segundo ponto da palavra. São só três. Perder para ganhar. Como assim? Quantas coisas nós fazemos achando que é vantagem? Tudo isso que para mim era vantagem, considerei como perda. Quantas coisas nós fazemos achando que é vantagem? Na verdade, são grandes perdas. quantas vezes nós nos enganamos com isso? A nossa cegueira espiritual, a nossa cegueira espiritual nos impede realmente de ver como as coisas são. É. Isso se chama cegueira espiritual, desculpem. que realmente nos impede de ver de ver realmente como é que as coisas são. Vou dar um exemplo para você entender. Um homem casado construindo a sua família. Literalmente, construindo a sua família. Construindo, gerando filhos. Construindo a sua família. Construindo um legado. Sabe? construindo a sua geração, a sua descendência. Isso aqui é muito forte. As pessoas esqueceram muito disso. De esquecer de construir a sua descendência. Entenda? Então, um homem casado começa a perder tempo ou gastar tempo com pornografia. Começa a gastar tempo com conversas tolas pelo celular com outras mulheres. Está se achando jovem. Está se achando valorizado. Está se achando até rejuvenescido. Muitos dizem isso. É porque eu me senti jovem. Eu me senti rejuvenescido. E vai se envolvendo. E aquela, entre aspas, brincadeira se transforma em algo destrutivo. O que ele não percebe? Perceba. Aqui, as pessoas, e isso é uma coisa bem ocasional, ocorre muito, não é verdade? Então, entenda. Ora, o que ele não percebe é que ele está destruindo a sua oportunidade, que é uma oportunidade, uma graça de construir algo seu, a sua família. Aprender a amar, que isso daqui é muito forte, e, inclusive, superar os desafios em uma relação. Porque tem gente que pensa, porque tem problema. sim, amado, exatamente o crescimento no amor, numa relação, é isso. É superar os desafios, as diferenças. Se cresce no amor, não é fugindo. Porque senão, por isso que tem gente que já está no décimo casamento, entre aspas, é assim que se pode dizer. Porque tem gente que está na décima situação. por causa disso, não aprendeu. Toda vida que tem problema, separa. Toda vida que tem problema, separa. Ou seja, está aprendendo ainda a amar e superar os desafios. Por isso que tem um monte de gente velha, na idade, mas que vive como um pré-adolescente. Quantas pessoas eu conheço com mais de 60 anos que são, e tem a mentalidade pré-adolescente, não conseguiu ainda construir uma relação sólida com alguém. Muitas pessoas, talvez você conheça várias pessoas. Por quê? Porque ele perdeu a oportunidade de aprender a amar, de superar os desafios numa relação, de educar e de ver os seus filhos crescerem ao seu lado, ao lado do pai, da mãe. Cada vez a gente tem visto isso diminuir. Meu irmão, a cegueira nos impede de ver o lixo que ele está vivendo e o tesouro que ele está perdendo. Você não entendeu ainda agora? Ora, percebeu que é lixo que é tesouro por causa de pornografia, conversa tola pelo celular, a brincadeirinha, ele está se envolvendo e está tirando o foco, ou seja, gastando tempo com coisas que não são importantes. Ele teve uma oportunidade de construir uma família, de construir uma descendência, sabe? Deixar um legado, uma família, e ele perdeu tudo isso de ver seus filhos crescerem ao seu lado por causa da bobagem, por causa, desculpe a palavra, do esterco. Por isso que São Paulo fala esterco mesmo. Ele não está vendo, sabe, o esterco que ele está vivendo, a porcaria que ele está vivendo e o tesouro que ele está perdendo. também funciona a mesma coisa, como eu dizia para vocês, é a mesma coisa com o alcoolismo. Deixo só um exemplo, a mesma coisa com as drogas, a mesma coisa com a fofoca. Tem gente que perde tempo demais com porcaria de fofoca, falando da vida dos outros, vai cuidar da tua vida, sabe? Ao invés de cuidar da sua vida, porque todo mundo que vive fofocando não progride, porque ele não cuida da vida, ele está cuidando da vida dos outros. O conhecimento de Cristo nos leva à luz, por isso que São Paulo fala do conhecimento de Cristo, porque o conhecimento de Cristo nos tira da cegueira, nos leva à luz, nos tira das trevas, nos faz enxergar como nós perdemos tempo. Quando nós conhecemos Cristo, nós percebemos como nós perdemos tempo, ou melhor, como gastamos mal o nosso tempo. E aí ele diz, por ele tudo desprezei. Olha o que São Paulo diz, por Cristo tudo desprezei e tenham em conta de esterco a fim de ganhar a Cristo. Terceiro e último ponto dessa palavra, para encerrar. Tire o esterco da sua vida, que é o tema da palavra. No primeiro ponto eu perguntava, o que tem realmente valor para você? O que é que tem valor para você? E muitos podem responder, e muitos respondem, quando eu já fui em vários lugares, em palestras, e as pessoas respondem, o que é que realmente tem valor para você? A Deus, a família, a saúde, etc. E as pesquisas confirmam que para as pessoas realmente elas respondem isso como importante. Deus, família, saúde, sempre está em primeiro lugar. O mais impressionante é que nós gastamos menos tempo com o que é mais importante, você já percebeu? Ou seja, engraçado que a família é tão importante, você gasta menos tempo com a família. Deus é tão importante, você gasta menos tempo com a sua vida espiritual. A saúde é tão importante, você gasta menos tempo com a sua saúde. Por que gastamos tempo com o lixo? Por que gastamos tempo com o esterco? Ou seja, coisas que não valem a pena. O que é que você vê? Eu lhe pergunto, o que é que você conversa no seu celular? O que é que você vê? O que é que você consome? O que é que seus olhos consomem? O que é que a sua boca consomem? O que é que os seus ouvidos consomem? Por isso São Paulo diz, por ele, tudo desprezei e tenho em conta de esterco a fim de ganhar Cristo. É porque, não me desculpe, não tenho outra palavra para dizer, é esterco mesmo. É esterco mesmo. Chegou a hora de desprezar mesmo tudo isso a fim de ganhar Cristo. Chegou a hora, sabe, meu irmão, minha irmã, isso aqui ainda é mais sério. Chegou a hora de você desprezar tudo, todo esse esterco, essas coisas que estão fora do seu propósito, porque você, isso é coisa mais séria ainda, você ainda é mais séria, você vai perder sua família, você vai perder oportunidades, você vai perder, sabe, você vai perder a sua vida, você vai perder principalmente o céu. Quando nós gastamos tempo com coisas que estão fora daquilo que é para nós, quando nós investimos o tempo, nosso tempo com o lixo, nós perdemos oportunidades, perdemos família, perdemos a vida e perdemos o céu. Deus quer te dar uma vida plena e feliz. Deus quer te dar o céu. Pegou a palavra? Deus quer te dar uma vida plena e feliz. Deus quer te dar um céu. Por isso, meu irmão, minha irmã, não basta Deus querer te dar, você precisa querer receber. Entenda, Deus quer te dar uma vida plena e feliz, Deus quer te dar o céu, mas você precisa receber. Tire hoje todo o lixo, todo o esterco da sua vida a fim de ganhar Cristo. E diga como São Felipe Neri, eu, eu prefiro o paraíso. Escreve nos comentários, eu prefiro o paraíso. Sim, está na hora de desprezar todo esse esterco, todo esse lixo, toda essa porcaria que nós temos investido tempo nela e começar a investir tempo naquilo que realmente vale a pena, naquilo que realmente é importante. em nossas vidas, aquilo que vem à luz de Cristo. E eu quero rezar por ti agora, palavra forte demais, palavra forte demais, eu prefiro o paraíso, quero rezar por ti para que Deus te liberte de todo o lixo, de todo o esterco da sua vida. Antes eu te peço, deixa um like nesse vídeo, você que não está inscrito no canal, se inscreve no canal, está vendo aqui o meu nome geral de ocorrer, clica no vermelho abaixo dele, inscrever-se, clica aí, você vai ficar inscrito, clica no sino e na mensagem todas. Vamos rezar agora pelo sinal da Santa Cruz. livrai-nos Deus nosso Senhor, os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e pela força do Espírito Santo, eu quero te pedir agora por esse teu filho e essa tua filha que está aqui em unidade conosco. Dá-nos a graça, Senhor, de hoje. Fazemos como São Paulo, desprezar tudo isso em conta de esterco mesmo. Todo esse lixo que se acumulou em nossa vida, nos impedindo de viver o nosso propósito, nos impedindo de viver uma vida plena e feliz. Dá-nos a graça, Senhor, de desprezarmos como São Paulo desprezou, a fim de ganhar a ti, a fim de ganhar a Cristo. E dá-nos a graça, Senhor, de não sermos seduzidos ou enganados pelas propostas do mundo, mas estejamos atentos àquilo que o Senhor nos chama e que o Senhor nos abençoe e nos guarde poderosamente nesse dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Compartilhe esse vídeo agora com cinco pessoas no WhatsApp. Você vai clicar aqui, tem uma setinha de compartilhar, está vendo uma setinha? Tem por aqui uma seta de compartilhar. Você clica nessa seta de compartilhar você vai no WhatsApp e envia para cinco pessoas. Olha como é pouquinho. São simples, tão fácil. Você vai abençoar cinco vidas agora. Posso contar contigo? Faróis, ilumine os quatro cantos da terra e olha, meio dia eu vou estar de volta para rezarmos juntos o poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo contra os males. É o transbordado dessa série Combatendo o Bom Combate. Eu espero você. Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia. Força e coragem. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.